Falando em polêmica e falando em ministro da saúde, está aqui com a gente aqui no estúdio o vereador da cidade de São Paulo, Rubinho Nunes. E é o seguinte, ele entrou com uma ação popular junto com o deputado federal Kim Kataguiri, pedindo o afastamento imediato do Eduardo Pazuello, ministro da saúde, esse que a gente está comentando aqui agora. Rubinho, bom dia, obrigado por você ter vindo aqui no Morning Show, já quero emendar a primeira pergunta. Com base em qual argumento vocês pedem a saída do Pazuello? Bom, bom dia, Paulo, bom dia a todos os telespectadores. Antes de mais nada, agradeço a oportunidade, o convite, é sempre uma honra estar aqui com vocês, muito obrigado. O Pazuello não tem se mostrado responsável, ele não tem mostrado aptidão, responsabilidade, coerência para conduzir uma pasta tão importante, ainda mais em uma pandemia, como o Ministério da Saúde. Ele atua, na verdade, como um serviçal, um sicário do presidente Bolsonaro, não para trazer propostas e soluções para o Covid, não para orientar as pessoas, como a gente viu aqui no Twitter, mas sim para proferir as baboseiras, as balelas que o Jair Bolsonaro considera convenientes, e ele acaba prestando um desserviço para a saúde durante uma pandemia. Ele que, primeiro, tentou sequestrar vacinas, felizmente, uma decisão, vacinas não, perdão, tentou sequestrar seringas, felizmente, uma decisão judicial barrou esse sequestro. Ele que fomentou ali o gasto milionário para 18 anos de cloroquina no Brasil, mas o Brasil não tem vacinas para 18 minutos. Infelizmente, a conduta do Pazuello à frente da pasta da saúde é uma tragédia, assim como o governo Bolsonaro tem se mostrado uma verdadeira tragédia, uma irresponsabilidade. A gente não está vendo aqui uma corrida ideológica para ver quem é mais competente no combate. A gente não vê quem é mais competente na condução da pandemia, na elaboração das vacinas, mas sim uma tese fracassada do governo Bolsonaro de cloroquina e tratamento precoce, quando, na verdade, o tratamento precoce para o Covid, na realidade, é a vacina, que começou ontem aqui no estado de São Paulo. Infelizmente, por conta dessa conduta e, principalmente, por atentar contra a seriedade da pasta, contra a moralidade, por atentar contra os gastos públicos, uma vez que ele torra verdadeiras fortunas, como ele fez com a cloroquina, ao invés de trazer um tratamento eficaz. Infelizmente, essa pessoa não tem condição técnica, ética e moral para conduzir o Ministério da Saúde. A gente viu isso, por exemplo, no avião adesivado que ele ia mandar para a Índia buscar a vacina, mas esqueceu de avisar o fornecedor que tinha que entregar a vacina, uma piada, que é o retrato do governo federal Jair Bolsonaro. Eu espero que a Justiça Federal afaste liminarmente o Pazuello. Bem-vindo.